Boa pessoal aqui é Raybuna trazendo mais um vídeo sobre Magic e vejo que trago então o inicio de uma série que eu planeio fazer sobre tutores vamos então fazer um vídeo para cada cor onde vos vou dar aqueles que são, pelo menos na minha opinião, os melhores tutores como eu disse vamos ter um vídeo para cada cor mais um vídeo sobre incolores e provavelmente um vídeo sobre tutores budget por isso espero que achem deste tipo de vídeo deixem nos comentários o que é que vocês estão a achar e mais uma vez como já é normal não esqueçam de deixar aqui o like, subscrever e ativar o sininho das notificações para refletir todos os meus vídeos e também dar aquela grande força ao canal vamos começar com os tutores verdes logo depois é intro então começamos pelos tutores verdes neste vídeo o verde que é uma basicamente os tutores vão se basear muito a base de e buscar arquiteturas ou terrenos normalmente os tutores vão de encontro aquilo que a cor em questão faz por isso o verde joga muito a base de criaturas logo os tutores vão lançar a base de criaturas e de terrenos por isso, primeiro tutor começamos com o worldly tutor é uma carta bastante conhecida, também bastante velhinha então uma instantânea a custar 1 onde nós vamos procurar uma criatura revelamos essa criatura embaralhamos o grimório e depois colocamos essa criatura no topo uma excelente carta a um custo bastante baixo que nos vai permitir então ir buscar uma criatura que faça então a estratégia do deck funcionar ou então uma criatura que tenha multituditário que a gente precise naquele momento depois segundo lugar temos a Green Sun Zenit é uma carta muito à semelhança do worldly tutor só que custa um verde e x mas a diferença é que a gente vai então buscar uma criatura e vai consegui-la meter logo em campo as vantagens da carta é mais ou menos a mesma coisa que o worldly tutor o custo é bastante parecido visto que o worldly tutor custa um isto custa um e x mas como eu disse vamos meter a criatura logo em jogo por isso é como se estivéssemos a pagá-la terceira carta temos Step Shift é um feitiço a custar quatro duas genéricas e duas verdes podemos então sacrificar qualquer número de terrenos e vamos procurar até o número do nosso patrimório pelo mesmo número de terrenos e metemos em jogo virados uma grande carta caso a gente jogue com várias coisas por exemplo caso a gente jogue com alguns terrenos que sejam essenciais para a nossa estratégia ou que sejam extremamente bons então por último e não o menos importante caso a gente jogue de como é que se isto caso a gente jogue de Landfall vai nos permitir então ter imensos triggers o que é uma estratégia dessas basicamente pode mudar então bastante o jogo terceira não quarta carta vamos ter Sword of Callings é muito parecido com as duas primeiras com o Green Sun Zenit e o Worldly Tutor só que custa 3 em vez de custar só 1 como o Sun Zenit mas tem a possibilidade de darmos Convoke então virar criaturas para ajudar a pagar o custo da carta e o facto de ser instantânea poder ser feita no turn do adversário também é bastante bom o facto da Convoke é importante visto que normalmente decks que tenham verde ou decks verdes não tem muitos problemas com criaturas bastam de fazer decks bastam de fazer boards com muitas criaturas o que nos diminui bastante o custo da Sword of Callings e por fim temos 2 Sun Nails um Feitiço a custar 7 5 Cenéricas e 2 verdes e temos a possibilidade de escolher 1 ou vamos buscar 2 criaturas e metemos para a mão no deck ou então metemos 2 criaturas da mão em jogo e tem End Train de 2 por isso além do custo de 5 Cenéricas e 2 verdes podemos então pagar mais 2 para então fazer os 2 efeitos em vez de só fazer 1 uma estrela de carta pode ao inicio pode parecer bastante cara pagar 9 mas ir buscar 2 criaturas ao deck e meter-las em jogo é bastante forte especialmente na obvio estamos a falar em cartas para jogar Commander há excelentes criaturas para ir buscar e o custo de 9 vamos ver e se tiver umas criaturas na obvio com um power level bastante elevado o custo de 9 não é nada para ter 2 criaturas em campo que sejam game changing se assim pudermos dizer por isso são estas os meus 5 melhores tutores também temos a versão short também temos a versão escrita aqui no meu blog está tudo na descrição por isso espero que tenham gostado do vídeo deixem nos comentários o que vocês acharam e até ao próximo vídeo